Estimular o debate sobre os desafios atuais do transporte urbano em cidades de médio e grande porte. Este é um dos objetivos do programa Mobilidade Volvo, projeto criado pela Volvo Bus. Faz parte do programa o Guia Mobilidade Inteligente, que traz ideias para melhorar o transporte público de passageiros e apresenta o BRT como um sistema eficiente e viável. A empresa acredita que o Guia poderá auxiliar autoridades, gestores de transporte, empresas operadoras e profissionais interessados em mobilidade a avaliarem qual o sistema de transporte público sustentável mais adequado para a sua cidade. Eu tenho visitado muitos sistemas Brasil afora e na América Latina, e conversando com os passageiros, eu sinto que cada vez mais eles estão tomando consciência de que há formas de ter uma vida e uma qualidade de vida melhor. Então, e eu digo sempre que não há recurso mais bem aplicado que para um sistema de transporte que seja adequado para a sua cidade. Não pode ser nem maior nem menor, porque este recurso correto é que vai fazer com que você possa ter uma boa rede, que é fundamental para que as pessoas possam se deslocar adequadamente dentro das nossas cidades. O Guia Mobilidade Inteligente mostra as vantagens de sistemas integrados de ônibus, especialmente o BRT, fácil e rápido de se implantar. O Corredor de Ônibus Inteligente pode utilizar as ruas já existentes, além de oferecer flexibilidade de rotas e chegar mais perto da casa das pessoas. O primeiro BRT do mundo nasceu em Curitiba há 40 anos. Foi fruto da criatividade de Jaime Lerner e de Carlos Seneviva, arquitetos que revolucionaram o transporte público mundial. Nós temos que nos orgulhar disso, porque isso é um know-how brasileiro. São os nossos consultores, são os nossos especialistas que estão levando isso para o mundo inteiro. Já estamos em todos os continentes e nós da Volvo temos um orgulho muito grande de participar disso, porque nós tivemos a grande sorte de estar presente na cidade em que o Jaime Lerner começou a criar tudo isso. E ele nos desafiou muitas vezes a fazer produtos, veículos melhores. E o que mais nos anima é que isso é um jogo onde todos ganham. Não tem perdedor. Ganha o nosso planeta, ganham as nossas cidades, ganham os passageiros, ganham a sociedade, ganham o mundo político, porque apresenta soluções eficazes, mas fundamentalmente quem ganha são as pessoas que vivem nas cidades e nas grandes cidades do nosso país, do nosso continente.